Eugênia Silva Olá gênios e gênias, de acordo com o site do SBT, é incrível a semelhança da assistente de palco do Domingo Legal, Diana, com a atriz mexicana que brilha nas novelas da tarde do SBT, Ana Brenda Contreiras, que atualmente pode ser vista em sortilégio. Separamos uma série de fotos que nos faz não saber quem é quem. Será que foram separadas na maternidade? Confira! Eugênia Silva Então, o que vocês acharam? Me contem abaixo nos comentários, tá certo? Se inscrevam no canal para mais novidades, contem com seu like, um super beijo, tchau tchau e até o próximo vídeo!